A partir do próximo dia 20 começa a ser paga a primeira parcela do 13º salário. Uma pesquisa mostrou que mais de 60% dos brasileiros que estão endividados já estão também com o dinheiro extra comprometido. 158 bilhões de reais, cerca de 3% das riquezas produzidas pelo país, é o volume de dinheiro que deve ser injetado na economia brasileira com o pagamento do 13º salário. Vou aproveitar o final de ano para fazer umas cumprinhas para mim e para a minha família também, já que a gente espera tanto por esse 13º. Mas uma grande parte dos brasileiros vai ter mesmo que resistir às tentações do consumo para quitar dívidas. Este vai ser o destino do 13º para 68% dos trabalhadores assalariados, segundo uma pesquisa recente. Como é que você vai usar esse ano o seu 13º? Quais são os planos? Guardar para pagar dívidas uma parte e a outra guardar, fazer uma reservazinha. Dê que presente, nem pensar. Nem pensar. O brasileiro está cada vez mais pendurado em dívidas. O atraso no pagamento das prestações do crediário aumentou quase 4% em outubro, em relação ao mesmo mês em 2013, de acordo com o SPC. Para este consultor em finanças, quitar as contas com o 13º é a melhor alternativa para quem quer se livrar dos juros e recuperar a saúde financeira. Ele dá algumas dicas. Pague primeiro o cartão de crédito e saia do cheque especial. Os dois têm as taxas mais pesadas. Procure renegociar com os credores para conseguir, por exemplo, descontos. E, se possível, guarde uma parte do dinheiro para os gastos do início do ano, como IPVA e IPTU. Para os impostos de início de ano, para o material escolar, para as matrículas escolares. Ou seja, os gastos são maiores nessa faixa do ano. E é importante ter uma provisão do 13º para essa utilização. Wilson usou o 13º para se livrar das contas no ano passado. Desta vez, pretende usar o salário extra para antecipar pagamentos. Estamos programando mesmo antecipar o pagamento da escola da nossa filha. Pagar o valor todo do ano, com desconto na média de 5 a 10%. Isso já alivia mais. Pagar algumas contas que a gente deixou, programou para que viesse no final do ano, algumas contas extras, como IPVA, pagamento de conselho, seguro de carro, essas coisas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.